Fala galera, mais um Receita do Doc e hoje vamos fazer uma receita que a princípio você vai torcer seu narizinho, vai achar estranho, mas titio Everton tá dizendo que fica bom, nunca comi esse diabo dessa receita que ele tá inventando aqui, cheio de getty getty, cheio de nove horas, vamos ver que porra é essa? Não tô inventando nada não, na verdade o que tem aqui é o que todo mundo publica aí no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes aí. O fato é que a galera tem acostumado a comer o abacate, né, com leite, açúcar, granulado, chocolate, enfim, todo mundo quer enfiar alguma coisa pra tirar o gosto do abacate, quando na verdade o abacate é uma fruta super gostosa e a galera fica torcendo o nariz, principalmente aquela galera que faz a dieta cetogênica, ou que quer começar a fazer dieta cetogênica, onde a gordura é bem alta e a gente utiliza bastante a gordura do abacate, que sem dúvida é excelente, e às vezes usa na ceia, enfim, pode usar em qualquer momento, mas às vezes o cara passa o dia todo se alimentando bem dentro da dieta cetogênica e na hora de fazer a ceia, que é a última refeição dele antes de dormir, ele caga a dieta dele toda, porque ele usa leite em pó com batido com avocado, que é um abacate metido a beixa que nem o Gustavo, mas não deixa de ser, é avocado o nome, mas o nome é abacate, certo? Então, o que a gente vai preparar aqui? A gente vai usar o abacate, o avocado e os ovos, vamos colocar no forno, vamos fazer essa refeiçãozinha, lembrando que tem uma boa quantidade de gordura vinda do abacate e da gema, e tem a questão da proteína do ovo, que também é uma boa proteína, principalmente por quê? na hora de dormir, qual a vantagem da proteína do ovo? Valor biológico da proteína do ovo. Que é a albumina, certo? Exatamente. Então, tem uma absorção mais lenta ali, então tudo junto aqui vai ser uma excelente ceia pra você, mas lembra, procure um nutricionista, procure um nutrólogo, um médico pra poder te orientar melhor nessas questões aí, não adianta você só encaixar uma refeiçãozinha, né? Vale aquele bisuzinho do doc, né? Exatamente. Então, vamos lá, Hecton, comece aí com tua firula gourmet. Vai se machucar não, irmão. Não machucar não, ainda bem que você é médico, cuida de mim, né, H? Vou suturar você. Beleza, nada demais, né? Só vai partir aqui, dividir o abacate ao meio. Lembrando, é melhor cortar ele aqui na longitudinal, no sentido longitudinal, no sentido longitudinal do que aqui. Olha que bonitinho. Então, cortou, aqui ó, vamos tirar esse caroço, tem um macetinho, gira e tira. Senão tu vai ficar cavucando, cavucando, cavucando e já sabe, né? Não vai ficar legal. Deixa aqui o carocinho. Bom, o abacate aqui eu vou dar a missão pro doc, o doc, vou fazer um aqui, aí depois você copia. Copia? Copia? A gente vai, ó, tirar, abrir um espacinhozinho, tá? No abacate pra poder jogar o ovo aqui dentro. Acho que isso aqui é o suficiente. O que que acontece? Essa tampinha aqui que tu tirou, o que que você vai fazer? Vai comer. Que é muito bom, o pessoal vai falar, ai, puro! Mas é excelente, uma colher vai fazer igual, vai comer também. Tu mete a mesma colher suja aí, seu irmão. Tem problema, não vou limpar ela pra você. Seu porco. Dessa porra dele. Tá limpinha. Vai. Olha só como cutuco. Vai, tem que comer, tá? Tá. Tá bom assim, amor? Não vai poder fazer carinha de nojinho, não. Tá bom assim? Tá bom, só acho. Hummm. Parece motel, ó. Cabe o joelhão. Treme não, cara. Cara, eu tremo, mas é sujão. Eita porra. Ai, fazendo merdinha. Sem problema, não. Meu nome é Everson, mas pode me chamar de intestino. Opa, merda. Dá pra jogar ali dentro. O que cair aqui na tábua não vai quebrar o bagulho todo aí, não. Pera aí, viu? Aí, cara. Pimentinha. Um alhozinho só pra dar um gostinho. Um verdinho aqui, ó. Cheirinho verde. Merda. E sal. Bizuzinho. Mostra aí, viado. Bizuzinho. Ó. Formas de empada pra servir de base. O abacate não ficar dançando no tabuleiro. Vamos levar essa tajossa ao porno. Venha. 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 Venha, mãe. Vamos ver se o diabo desse troço tu inventou aí, Everson. Porra, ficou bonito, hein? Tá murcho igual você. Tá aí, ó. Nosso ovo aqui, assado dentro do abacate. E agora, como de praxe, vamos provar. Mas antes vou pegar um garfo pro Gustavo. Só pra ir pra tu não queimar tua boquinha. É seguro? É bom. Gostei. Ficou bom também, né? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, Zito, mas ficou bom. Sal, pimenta, ovo. Aí, ficou bom, mano. Não sei se é uma canagem, mano. Agora tá muito crente na parada, não. Tô esfomeado. Tô esfomeado. Ficou bom. Enquanto esse somaliano aqui devora o que sobrou do abacate, a gente vai encerrando a receita. Anota os ingredientes. Faz em casa, porque vale a pena. Dá pra encaixar isso aqui na ceia antes de dormir. Dá pra botar. Fica bom. Não dá muito trabalho. É prático, rápido de fazer. Gostou? Curte o vídeo. Mande sua receita. Se você tem uma receita fit, coloca aí pra gente poder fazer aqui. É, porque o Everton, né? Pelo amor de Deus, é limitado. Vai acabar assunto do canal daqui a duas gravações. Se inscreve no canal, segue a gente aqui no Facebook e no Instagram, tá? Curte o vídeo, se inscreve, e de resto, você já sabe, tá com fome? A gente tira. Até calou, assim. Dá miuca aqui, porque senão a gente vai ficar diferente. Ah, o quê? Porra, bom pra c******, o avocado. Porra, vai dizer que é ruim. Não, é bom, porra. Eu falei que é bom, eu falei que é ruim. Tô fazendo mal. Tira, seu somaliano. Porra, faz o diabo da receita. Não, vai querer c******. Ah, você vai comer a porra do abacaxi de todo? Hum. Ficou bom. Ficou bom. Quer provar, não, cara? Tira. 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 Obrigado.